Mantendo uma tradição que nós dois amamos muito, vamos fazer mais um comparativo que ninguém pediu e que não existe? É isso mesmo? E que dessa vez é elétrico, né? Pela primeira vez. Eletrizante, hein? A gente está aqui hoje com BYD Y1 Plus Yeli E2008 GT, ou seja, dois SUVs elétricos aqui na faixa de 250 mil reais, que a gente vai botar frente a frente aqui e avaliar ele sobre diversos critérios aqui e responder no final das contas para quem está procurando um SUV elétrico, qual que é a melhor opção? É isso aí. E se você for comprar um carro usado semi-novo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com cupom de desconto do DRIVEON você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E como a gente está falando aqui de dois veículos elétricos, os critérios que a gente vai avaliar serão um pouquinho diferentes do que a gente costuma fazer nas nossas avaliações convencionais aqui e comparativos de carros a combustão. Então a gente vai começar falando sobre preço, depois suspensão, dirigibilidade, desempenho, autonomia, que é um ponto bem crítico aqui de carros elétricos, carregamento, espaço interno, acabamento, porta-malas, equipamentos, conectividade, ergonomia, seguro, revisão e garantia, que também é uma coisa que a gente não costuma falar nas nossas outras avaliações, mas a gente sabe que as pessoas têm bastante receio aqui sobre os carros elétricos, sobre dar problema, alguma coisa desse tipo. Certo. E a gente já vai começar aqui falando sobre o primeiro ponto, que é o preço. O U1 Plus é um SUV médio, né? É. Ele é pouca coisa maior do que um Compass. Em algumas medidas, pouca coisa menor do que ele, que acho que é a principal referência, é um médio. E o 2008, ele é um SUV compacto, né? É. Mais próximo ali de um Renegade, talvez um pouquinho mais comprido. Sim. Ou seja, apesar de serem dois carros aqui de categorias levemente diferentes, o preço deles é muito parecido, né? Exatamente. Agora nós estamos em, nem sei mais um mês, início de maio de 2023. Quanto que está o 2008? Ele está custando R$ 259.990. Está bom o preço, né? Cara, pensando, assim, é caro, mas pensando para um carro elétrico é um preço bem condativo. E cortado, lembrando, né? Exatamente. Esse aqui também está com um preço bem legal, R$ 269.990. R$ 10 mil no prego de diferença. Ou seja, aqui você leva um SUV médio por R$ 10 mil a mais, mas como a gente está avaliando aqui especificamente o preço nesse primeiro ponto, o ponto vai aqui para o 2008, né? De acordo. Mas, a gente sabe que SUVs compactos e médios, além obviamente do tamanho, tem um pouco de diferença também no rodar dele. Será que os dois são muito diferentes? Bora dar uma voltinha? Vamos, vamos, vamos. Bora lá. Bora então começar a nossa volta aqui no U1 Plus. E eu vou fazer uma introdução musical para esse carro. Manda. Que é a marca, marca ou modelo? Não, é o modelo dos pneus desse carro. Mas, é só mais um detalhe curioso de um carro que é todo bastante diferentão, né? Exatamente. Por fora ele até tem um design até genérico, né? Bem tradicionalzão, mas aqui por dentro ele é bem diferente, né? É bem diferentão mesmo. E essa telinha aqui no meio, né, que você clica o botãozinho e ela vira. Pode ser no volante ou aqui também, ó. Uau. Esse interior aqui, né, com essa mega central multimídia tabletzona aqui, é uma clara inspiração na Tesla, né? E o visual externo desse carro também tem uma carinha meio de Tesla, né? Tem. Tem muita gente que passa na rua e fala, nossa, é um Tesla? Que carro que é esse, né? Poucas pessoas conseguiram remeter de cara que era um BYD. Exatamente. Acho que isso é um problema geral aqui, né, do carro, né? Ele é muito genérico. Apesar de todo BYD ter cara de BYD, todos eles são bem genéricos. Exatamente. Exatamente. Explicando um pouquinho sobre o que é essa marca, que eu não vou falar o nome porque senão a central multimídia vai me ouvir. É verdade. Ela é chamada por muitos analistas de mercados como a Tesla da China, né? E por que isso? Primeiro porque é uma marca que já tem quase metade dos seus veículos sendo 100% elétrico, o que é uma marca bem significativa. Bem significativa, é verdade. E porque ela é a segunda maior fabricante de carro elétrico do mundo. Ela só perde pra Tesla e ela ganha de BMW, do grupo Volkswagen, do grupo Stellantis. É, isso é bem significativo, hein? E esse carro aqui, apesar de ter sido lançado aí na metade de 2022, ele entrou como um dos 10 carros elétricos mais vendidos do mundo. Exato. No ano do lançamento. É muita coisa. É muito, isso é um resultado muito bom. É muito expressivo. E aqui no Brasil ele é a versão de entrada aqui da BYD no mundo dos elétricos, né? Ah, ele não pegou. Achei que ele fosse começar a responder, vou chamar de BD aqui. É, é o carro de entrada aqui da BD no Brasil. Exato. E cara, a impressão toda que passa aqui é muito positiva, né? É muito boa. Eu tirei esse carro e assim, de cara eu fiquei impressionado como ele grita a qualidade de construção. Sim. Tudo. Assim, eu não vou entrar no mérito estético do visual, não vou falar disso. Mas eu acho que é tudo de muito bom gosto em termos de cores, a montagem, a qualidade percebida. De isolamento acústico. De isolamento acústico. O rodar do carro, ele tem uma suspensão muito bem isolada. Você percebe que é um carro que roda mais macio, tipo nesse piso que a gente tá aqui agora, né? Com umas ondulações. Mas caramba, como ele é gostoso de andar, né? Sem dúvida. Muito bom. E é um carro que você sente a força de um carro elétrico de fato, né? A gente tá falando de um carro que tem 204 cavalos aqui. É, cerca de 200 e pouco, alguma coisa assim. É um carro muito forte e que eu acho que aí a gente já vale dar o primeiro ponto aqui do BYD U1 Plus, que é o desempenho. Não tem dúvida. Eu concordo. O desempenho vai para ele aqui. Uma diferença muito grande em relação a 2008. Acho que já era esperado também, né? Sim, com certeza. A gente tá falando lá de um carro de 130 cavalos. A gente fala um pouco mais sobre ele. É. Mas, realmente, a sensação de qualidade aqui de rodar, de direção, pedais, tudo, é muito positivo e, realmente, pra jogar descanteio qualquer má impressão que a pessoa pode ter de um carro chinês, né? E, lembrando, ele não é só de uma marca chinesa. Ele é fabricado na China. Projetado na China. Projetado na China. A indústria chinesa, sei lá, que ela consegue fazer um produto de qualidade percebida maior, de maior valor agregado, como é o caso desse carro. Sinceramente, é ver pra crer. Se me falassem que era um carro bom, eu acreditava. Se me falassem que é um carro tão bom assim, igual a gente vê aqui, eu ia ficar no putz, mas será que é mesmo? É ver pra crer. É padrão de carro europeu premium. Exatamente. É muito bom, muito bom, realmente. Mas, se a gente tá falando de carro europeu premium aqui, né? Tem um 2008 esperando a gente ali também, que não é um carro premium, mas é um carro europeu fabricado na Europa. Mas quer ser. Bora lá pro 2008? Vamos lá, vamos lá. De cara, uma coisa que chama muita atenção, temos não só interiores completamente diferentes como a gente viu, mas aqui é tão mais baixo, né? A sensação de dirigir é outra, a percepção é diferente, né? E é curioso, né? Porque a geração anterior do 2008 era um carro bem altinho, né? Sim, bem minivan. Bem minivan. E aqui eles abaixaram mesmo, né? Eles deixaram o carro com um estilo quase tão baixo quanto é o 208 aqui, né? Exatamente. O vidro, né? O para-brisa é mais baixo, você se senta mais encaixado, enfim. Eu digo porque isso tudo dá uma impressão totalmente diferente na hora que você tá andando, né? Exatamente. Aqui você tem muito mais um jeitão de hatch mesmo, inclusive nessa tocada. A gente tem essa diferença que continua falando com a dirigibilidade, né? Porque se lá a gente tem um carro muito mais suave, muito mais para conforto, aqui a gente tem um carro com uma pegada já um pouquinho mais dinâmica, né? E é curioso que apesar da pegada dele ser mais dinâmica, né? Como um todo, né? Principalmente ali da direção, né? Esse volantinho pequeno e tudo mais. O desempenho dele é muito mais fraco do que o U1, né? Muito mais. Assim, a direção mais rapidinha, você vê que ela tem um centro um pouco mais vivo. É muito questão de escolha mesmo. Acho que assim, é muito fácil, vamos dizer assim, relativamente fácil, você meter mais cavalaria no carro elétrico. Então acho que é muito o objetivo do carro mesmo. Mas uma coisa que vale a pena ser comentado, é que apesar daqui ser um carro um pouquinho mais rígido do que o U1, os dois carros são muito bons de suspensão, né? Muito. Cada um na sua proposta, mais uma vez, né? Exatamente. A personalidade é diferente. Então aqui, ele não bate muito, acho que foi muito bem tropicalizado, mas é um carro que roda mais firminho. De amortecedor, você repara, como que o U1 passando nessas ruas onduladas ou muito remendadas, como é que ele dá uma sensação de navegar um pouco. Esse aqui não, ele já passa mais firminho, travadinho, mas sem bater. Exatamente. Acho que também é um bom acerto. Eu, pessoalmente, prefiro esse tipo de acerto, inclusive. Você acha que vale um empate aqui entre os dois? Eu acho que vale um empate entre os dois em suspensão, sim. E dirigibilidade, né? Acho que esse é um outro ponto, né? Enquanto a gente estava lá no BYD, a gente falou muito dessa surpresa positiva de estar em um carro bem construído, gostoso de dirigir, coeso. E aqui a gente também está, né? Também está. Não foi tão surpreendente porque a gente conhece o 208 já, né? Nessa mesma plataforma, uma solução mais barata, mas que também agrada muito nisso. Mas agrada muito sem surpreender, claro. E ainda assim acho que combina com essa pegada um pouco mais dinâmica do carro também, né? Então, acho que dentro da proposta de cada um, acho que é justo a gente dar um empate também, tá? Eu acho justo o empate, eu acho justo sim. Eu diria que depende... O que você vai gostar mais de suspensão e dirigibilidade depende muito do que você procura no carro. Exato. Se você procura um carro mais ágil, aqui você ganha. Se você procura um carro mais rápido, o BYD ganha. É. Se você quer um carro mais suave, o BYD ganha. Se você quer um carro um pouco mais agressivo, o 2008 ganha. Exato. Eu acho que se o 2008 tivesse a mesma potência do BYD, eu acho que eu daria o ponto mais pra ele, sabe? Uhum. Porque o 2008 é na versão GT, né? Exatamente. Promete, vai. Nem que seja uma pimenta de leve, ele promete, né? E aqui a gente não tem muito dessa pimenta de leve. Exatamente. Mas, mais pacato. E outra coisa que, caramba, tem que... Que eu estranhei muito nesse carro. O Fredo, ele é muito borrachudo. Meu Deus do céu. Eu acho que quando colocar no B, você vai sentir uma sensação de pedal melhor, um pouco. Ó, eu já tô notando que o carro tá realmente bem mais amarrado. Olha, eu tirei o pé aqui, ele já regenerou mais. Mas o pedal ainda bem borrachudo. Isso, isso é um ponto, um ponto legal de comentar, né? As diferenças dos modos de direção aqui do 2008, eles são imperceptíveis. O modo B, o modo Drive, o modo Sport, tudo isso que você mexe, você percebe muito mais. Lá no U1, você... Mais sutil. É mais sutil. Você tem as mesmas opções de ajuste, né? Você tem o modo de regeneração maior, menor, modo esportivo e tudo mais. Mas tudo muda muito pouco, né? É muito sutil. O carro não perde a personalidade suave que ele tem. Não perde. É... E, cara, é difícil. Assim, os dois são realmente muito parelhos de maneiras diferentes. Realmente muito interessante isso. Mas agora eu quero trazer um outro ponto aqui que os dois têm personalidade totalmente diferentes também, que é a ergonomia. O 2008 aqui tem esse iCockpit, né? Essa visão um pouquinho mais baixa, mais sentada, mais próxima ali do volante. E o BYJ tem uma posição um pouco mais tradicional de dirigir. Mais minivan. Mais minivan, com um painelzinho pequeno e tudo mais. Qual você acha que tem a ergonomia melhor? Eu acho que nesse aqui eu vou de BYJ, viu? Isso também é difícil, hein? Sim, porque eu não sou grande fã do iCockpit. Acho que, assim, como a gente está sempre com carros diferentes e Peugeot, né? Sempre aparece com uma razoável frequência. A gente se adapta, a gente entende, a gente aprende. Mas não é a minha solução favorita. Mas lá também é minivan até demais pro meu gosto. Não gosto muito daquela sensação de cadeira, sabe? A gente também entende, mas não é a minha preferência. É... E o banco aqui é duro, né? É, então, eu gosto muito do iCockpit. Mas eu acho que o fato da que o carro não ter o ajuste de altura do cinto de segurança e você ter esse banco muito duro acaba contando pontos contra. Sem contar que o BYJ também tem um banco elétrico, né? É, isso que não tem. E aqui a gente não tem um ajuste elétrico. É. É um ponto... Vai, acho que eu também vou contigo nessa. Eu vou de BYJ. É, justo. Estamos lá de Yuan. Yuan. É... Então, finalizando aqui a volta, né? Vamos falar um pouquinho sobre o espaço lá do Porta Amada? Eu tô bem curioso pra colocar os dois lado a lado porque a litragem é praticamente a mesma, né? É verdade. A litragem declarada é a mesma. Só que a gente tem algumas diferenças, algumas nuances aí entre... né? Diferenciando esses dois carros que são bem decisivas, né? Exatamente. Bora lá? Bora. Nós temos, obviamente, dois carros diferentes, mas também de construções bem diferentes. Aqui a gente tem uma arquitetura que é utilizada também pra veículos a combustão. O que traz algumas limitações em termos de aproveitamento de espaço interno, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui a gente tem uma plataforma totalmente elétrica da BYJ. Então aqui a gente tem um aproveitamento de espaço muito mais interessante. E é óbvio que ajuda também o fato do Y1 Plus ser um pouco maior. Aqui a gente já tem um carro bem ali na média dos SUVs médios, enquanto o 2008 fica bem na transição ali de um SUV compacto para um SUV médio. Mas em termos de porta-malas, o que que a gente tem? Nos dois carros a gente fica na faixa dos 440 litros. Mas aqui no Y1, olha, essas são as nossas duas malas de teste, né? Repararam bem a disposição, né? Legal? Vou tirar pra mostrar uma coisa pra vocês. Aqui a gente tem um piso regulável, mas logo debaixo a gente tem um estepe de uso temporário. A gente tem até um projeto de fosso ali onde vão as ferramentas, mas não é um espaço muito bem aproveitado. Então você tem todo esse volume, mas você não consegue usar o porta-malas por inteiro, o que acaba sendo um problema. Você tem dois nichos ali nas laterais que você pode usar pelo menos para guardar pequenezas aí do seu dia a dia. Já no 2008, vou levar minhas malas também, a gente tem a mesma solução do piso regulável. Mas olha a diferença aqui. Esse é o volume mais alto, né? A altura maior. Eu posso descer ele e aí sim eu tenho um porta-malas que eu consigo aproveitar por completo. Isso porque aqui debaixo a gente não tem o estepe. Então você tem um kit para carregamento residencial e você consegue deixar inclusive o tampão do porta-malas aqui, né? Se você não estiver usando ele. Então olha, colocando as malas de volta, reparem como eu tenho muito mais espaço aqui no 2008 do que lá no I1 Plus. Nesse ponto, o ponto vai para o 2008. Realmente o aproveitamento aqui é muito melhor. Lá no porta-malas vocês viram que o 2008 deu uma surra aqui no I1, né? Que apesar de ter uma litragem até menor aqui declarada, o espaço é bem melhor. Mas aqui no banco de trás, olha, é indiscutível que o 2008 é muito melhor do que o 208. Apesar de ser feito na mesma plataforma, aqui eu tenho um espaço muito maior para minha perna, de cerca de sete dedos, seis dedos, sentado atrás do Davi. O acabamento também é excelente, né? Os bancos aqui de couro, com belas costuras, bancos bem confortáveis também. Mas esse carro sofre aqui no banco de trás da síndrome da plataforma híbrida. Ou seja, você tem o pior dos dois mundos aqui. Você tem um assoalho um pouquinho mais alto, o que faz com que eu não tenha um bom suporte aqui para a minha perna. E nem muito espaço de movimento aqui embaixo do banco da frente. E ao mesmo tempo, eu também tenho um túnel central. Ou seja, não é um espaço ruim, realmente muito melhor do que o 208, mas deixa sim um pouquinho a desejar. E lá no Y1, como é que é? E olha, o Y1 também sofre aqui da síndrome do carro elétrico. A gente tem aqui um assoalho bem alto, né? E a gente tem um espaço relativamente pequeno aqui para o meu pé, o que dá um apoio ruim para a coxa. Mas repara, a gente não tem um túnel central aqui no meio, e a gente tem um espaço muito, mas muito melhor para a minha perna. Enquanto lá eu tinha cerca de seis dedos, aqui eu tenho uns dez dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. Um espaço realmente muito bom e com um banco que fica em uma posição ainda mais relaxada. E olha, vou falar para vocês que a cereja no bolo é esse teto solar, viu? Os dois caras sem teto solar panorâmico, mas enquanto o do Peugeot acaba aqui, o do Y1 vai até atrás. Então, a sensação de liberdade e de amplitude que a gente tem aqui no banco de trás é indiscutivelmente melhor e que garante aqui um ponto no espaço interno aqui para o Y1 Plus. Mas e lá na frente? Será que a diferença também é tão grande assim? E sentado aqui na frente do Y1, a impressão também é muito positiva. Primeiro, a gente está falando de um carro com acabamento muito legal e com uma lista de equipamentos também muito legal. Aqui, a gente tem câmera 360 graus. Lá no 2008, a gente tem câmera traseira. Fora isso, o carro, os dois, são super completos. Os dois tem sensor de farol eletrocrômico, os dois tem farol automático, os dois tem vidro elétrico, esse aqui com rebatimento, ou seja, um pacote muito completo, mas o ponto de equipamento vai aqui para o Y1. Aqui tem alguns detalhes, apesar de que ambos os carros são muito bem equipados. O 2008 aqui também é um carro muito, mas muito bem equipado e muito bem acabado. Enquanto lá a gente tem um estilo mais diferentão, aqui a gente tem um estilo um pouquinho mais futurista, mas um futurista tradicional. Eu gosto pra caramba, eu acho muito bonito, mas é impossível que dá um ponto de acabamento ou para um ou para o outro. É um empate, um ponto para cada um. Mas tem uma coisa aqui que indiscutivelmente o Peugeot ganha ali do Y1, é a questão da central multimídia, de conectividade. Lá no BYD a gente tem um painel que fica fixo no volante, um painel bem simplesão, e a gente tem aquela central multimídia que troca de posição. Mas quando é assunto conectividade, aqui a gente tem Android Auto e Apple CarPlay, enquanto lá a gente tem apenas o Apple CarPlay. E a central multimídia de lá é um pouquinho mais difícil de mexer também, com mais funcionalidades, mas eu gosto mais desse sistema aqui da Peugeot. Ou seja, quando o assunto é conectividade, o Peugeot ganha um pontinho aqui, mas com uma diferença bem pequena, nada muito grande. Claro que quando a gente fala de carro elétrico, um ponto que é muito delicado é sua capacidade de carregamento. E aqui os dois carros têm a tomada do padrão tipo 2, que é universal e também o mais comum aqui no Brasil. Só que o ponto de carregamento vai pro 2008, porque aqui ele é compatível com a velocidade de carregamento de até 100 kW, enquanto Y1 para nos 80 kW. Então, se você tiver um carregador ultra rápido à sua disposição, de 150 kW, nenhum desses dois carros vai chegar lá. Mas o 2008 vai sair melhor. Mas, em autonomia, que também é um ponto muito crítico, como que esses dois carros ficam? Números oficiais indicam que com 100% de carga, o 2008 roda 234 km e o Y1 298 km. Mas e na prática? Eu e o Lucas vamos dar uma voltinha aqui agora para ver quem vai sair melhor. Bora começar o nosso teste então? Vamos começar o nosso teste. E sinceramente, a minha sensação é de que eu estou num caminhão te vendo aí. É muito mais alto do que aqui, né? É muito mais alto. Qual que vai ser assim, a gente vai no modo drive, no esporte, no eco, qual que a gente vai? Cara, vamos no padrão. Tá bom. Normal, sem modo de regeneração maior, nada disso. Bem no comunzão aqui no Carlos, que seria tipo alguém sentando aqui e dirigindo. Ó, confirmei aqui então, meu tá no normal, no modo direção e no modo regenerativo tá no standard. Eu também, vou no drive e sem modo de regeneração. Eu não consigo zerar no painel, mas eu zerei aqui na central multimídia para a gente saber o gasto. Tá bom, eu zerei aqui no painel, é bem parecido com os outros Peugeots e a gente vai com ar-condicionado, né? Pelo amor de Deus. Por favor, com ar-condicionado. Bora lá. E aqui no início, vamos dar uma aceleradinha ali só para o pessoal ver na prática como que esse carro anda muito mais que o Peugeot? Uma aceleradinha curta, né? Porque convenhamos. Curta, curta. Só para mostrar o quanto que vai ser ele saindo. Vamos fazer um de 0 a 50. Pode ser. A gente para junto ali e vai. Pode ser. Tá bom então, fechou. Bora. Pode ir na frente. Bora? Bora. Vamos lá, hein? 3, 2, 1... Pisei. Sem chance aqui para o 2008. Não tem jeito. O BYD é muito mais potente. Beleza que é um pouquinho mais pesado também. Mas a diferença de potência aqui é muito grande. É, meus amigos. Nessa aceleradinha, no primeiro salto, acho que o 2008 fez até um milagrezinho. Mas não tem jeito. Aqui a vantagem é mesmo para o Yuan. E bora começar nosso teste aqui. E qual vai ser o nosso percurso? Hoje é um sábado, agora são duas horas da tarde, então o transito já é um pouco mais tranquilo. A gente está saindo do Pacaembu e a gente está indo para a Cinemateca. Então a gente vai pegar um pouquinho de ruas de bairro aqui no Higienópolis e depois a gente vai pegar o corredor Norte-Sul, que é uma via expressa que você anda 60 km por hora sem interrupções. É um percurso bem brando até, né? Mas eu acho que vai dar um indicativo bom de como é que esses dois carros vão sair nesse tipo de situação bem urbana e bem real. Pelo que a gente já tinha visto, né? Até pelos próprios números do Inmetro, é praticamente impossível que o 2008 vai ter uma autonomia aqui e um consumo de eletricidade mais baixo ali do que o BYD. Mas vamos ver aqui o quão diferente vai ser. Como acontece em todo carro elétrico, aqui no painel do Y1 eu tenho um indicador do quanto eu estou gastando para onde eu tenho carro andando. Então numa descida ou se eu estiver freando, esses números eles podem até ser negativos, indicando que eu estou usando o freio regenerativo para carregar de volta a bateria do carro. E sabe aquela máxima de cavalo anda, cavalo bebe? Olha, isso é muito verdade para carros a combustão. Quão mais rápido você anda, mais combustível você vai gastar. Mas aqui no caso dos elétricos eu tenho a impressão que eles são ainda mais fortes. Se a gente andasse dando duas aceleradas fortes igual a gente fez ali atrás, a autonomia do carro ia embora muito, mas muito mais rápido do que a autonomia declarada. E aí? Cara, 16,8 kilowatts hora por 100 km. Esse aqui deu 6,9 a cada 100 km também. Aqui faz sentido, a gente está falando de uma autonomia aí de uns 280, 300 km, que é bem em linha aí com o que esse carro faz na realidade. Exato. Mas a gente estaria falando de 800 km? Cara, não sei. Talvez seja um percurso muito brando para esse carro, não sei, pode ser. Pode ser, né? Mas tem uma medição aqui que é total de 3 mil e... vai, quase 4 mil km que esse carro rodou, a média total dele é de 15,5 kilowatt hora a cada 100 km. Que faz sentido, daria uns 400 km. O que faz mais sentido. É, e assim, considerando que é muito anda e para, acelera e tudo mais, né? De teste, de carro de teste, faz sentido. Cara, mas de qualquer forma é indiscutível que o ponto da autonomia vai ir para o BYD, mas eu tenho várias dúvidas sobre esses números aí, viu? Vamos encerrar e a gente fala sobre. Pode ser, pode ser. Só fechou. Bora. E olha, a gente continuou fazendo um pouquinho o nosso teste aqui para ver o consumo dos dois carros e a verdade é que o BYD continuou fazendo o consumo mais ou menos na mesma linha, né? Muito, muito econômico. Projetando, vai, extrapolando isso aqui com a carga, com a capacidade de bateria que a gente tem, a gente estaria falando de uma autonomia absurda. Exatamente. Então com certeza ele vai, considerando um ar condicionado na velocidade mais alta, carro elétrico, tudo isso vai consumindo, né? Acho que a gente chegaria ele num patamar mais normal, vamos dizer assim. Mas de qualquer modo, muito bom. E olha, a gente na hora que pegou o 2008, o BYD estava com cerca de 90% de bateria. Isso. Os dois carros rodaram mais ou menos ali a mesma coisa. E o BYD aqui está com quanto? 78% agora. Ou seja, ele consumiu 12% da bateria dele durante o nosso teste. Isso. E o 2008 a gente pegou ele com 100% e agora ele está com 80%. Ou seja, andando aqui a mesma coisa, o BYD gastou 12% de bateria, o Peugeot gastou 20%. E outra, o BYD ainda ficou parado com o ar condicionado ligado, gastando, refrigerando. 2008 não, não teve nada disso. Mas olha, é muito importante deixar claro que essa autonomia aqui do BYD e o One Plus, dentro dessa categoria de preço aqui no Brasil, é disparado melhor. Melhor que todos os carros da JAC, melhor do que 500, 208, 2008. Então realmente não tem para ninguém não. Não tem. Esse carro aqui está em outro patamar quando o assunto é autonomia. Talvez reflexo da bateria Blade que a BYD tanto fala. Exato. Mas tecnologia aqui a favor dele. Não é à toa que é, muitas pessoas chamam da Tesla chinesa, que é um péssimo apelido, né? Mas... É. Dá para entender. Mas tudo bem, compreensível. Só que autonomia é apenas um dos parâmetros, né? Você também vai gastar nesse carro na hora de fala de seguro, de manutenção e tudo mais. E quando a gente fala de seguro, eu tentei simular seguro aqui dos dois carros na seguradora que eu costumo fazer nos nossos comparativos e eu não consegui. Ela não cobre nenhum dos dois. Então vale deixar esse pequeno detalhe aí que carros elétricos não parece que são todas as seguradoras que atendem atualmente. Mas eu consegui uma seguradora que cobriu dos dois. Legal. Então, o preço que eu consegui aqui no Y1 Plus foi de R$ 7.923,33 e aqui no 2008 de R$ 7.662,10. Ou seja, uma diferença de R$ 50,00 por ano que garante um ponto para cada um. Um ponto para cada um e é um preço parecido até do C4 Cactus quando você tinha contado para o comparativo que a gente fez. É um valor bem justo. Bem justo, bem correto. E lembrando, o valor muda de acordo com o perfil. Exatamente. Isso foi para o meu perfil, jovem, que mora em São Paulo, solteiro e tudo mais. Isso aí. Quando a gente fala aqui de manutenção, a gente tem dois planos muito diferentes para esses dois carros. Aqui no BYD a gente tem revisões a cada 12 mil km ou 12 meses, enquanto aqui no 2008 a gente tem revisões a cada 12 meses também, só que a cada 20 mil km. Ou seja, numa quilometragem maior aqui. Mas vale deixar ressalvo que é difícil você rodar mais do que 12 mil km, 10 mil km por ano num carro elétrico. Num 2008 especialmente com uma autonomia reduzida, a estrutura precária, acho que essa diferença a favor que poderia surgir pela quilometragem maior não vem. Exatamente. 12 meses sempre. Então como os dois carros aqui tem preços e formas de revisões diferentes, você tem duas quilometragens aqui, 60 e 100 mil km para a gente usar de parâmetro. E nos 60 mil km aqui no 208, 4 mil e 24 reais ou 3 anos e aqui 2.680 reais ou 5 anos. Ou seja, bem mais barato e com um prazo bem maior. Muito mais barato realmente. Quando a gente fala dos 100 mil km aqui no 2008, 6 mil e 11 reais e aqui os 96 mil km, 4.820 reais, que dá 8 anos. Ou seja, você vai gastar muito menos aqui com as revisões. E para chegar nos mesmos 6 mil ali do Peugeot, a gente está falando aqui de 120 mil km ou 10 anos, enquanto lá a gente está falando de 5 anos e aqui chega a 6.270 reais. Ou seja, no final das contas aqui você vai pagar bem menos, que talvez seja parte da estratégia da BYD de mostrar que é um carro confiável. Trazer gente para dentro da marca. Exatamente, uma marca nova entrando aqui no Brasil e tudo mais. Sim. Então quando o assunto é revisão, ponto aqui para o BYD One disparado. Disparado. Não tem nenhuma comparação entre os dois carros. Concordo. E por fim, o último aspecto aqui é sobre garantia. Muita gente tem receio aqui de carro elétrico, né? Pô, o carro vai... Ainda mais chinês. Ainda mais chinês, né? Pô, você vai rodar com esse carro, daqui a 3 anos vai ter que trocar a bateria, você vai pagar outro carro. Mas as duas montadoras aqui muito espertas, como é padrão também em outros países, fazem planos de garantia bem extensos aqui para esses carros, né? No caso de 2008, a gente está falando de 8 anos de garantia da bateria ou 150 mil quilômetros, que é uma quilometragem bem razoável, né? É, porque acho difícil alguém rodar mais do que isso em 2008. Exatamente. Muito improvável. E aqui no BYD? A gente também tem 8 anos de garantia para as baterias, só que com 500 mil quilômetros, né? Ou seja, aqui a gente está falando de um carro com uma garantia bem mais extensa e que cobre de forma muito mais compreensiva. Abrangente, é. Abrangente. E que mostra mais uma vez que a BYD está tentando ser um pouquinho mais agressiva aqui para entrar aqui no mercado brasileiro. Isso. Aí o cara vai, o primeiro dono não vai ter problema com isso. Se der problema, garantia cobre. Segundo, terceiro, talvez não. Então, quarto, quinto, sexto, pela idade do carro vai ter que pensar nisso. Mas até lá o preço diminuiu e acho que isso é um fluxo normal da vida, né? Exatamente. E olha, no final das contas aqui, que roufei os tambores, eu já imaginei que o BYD fosse ganhar porque, mais uma vez falando, eles estão bem agressivos aqui no Brasil em relação a preço e tudo mais. E é um carro que tem uma qualidade reconhecida no mundo inteiro. Cara, e eu fiquei impressionado. Qualidade de construção, dirigibilidade, tudo aqui é muito, muito bom. Como vocês viram no vídeo também, né? É impressionante. Mas vale deixar aqui, com um destaque gigantesco, que o 2008 também é um excelente carro. Carraço. Excelente carro. Carrão. Muito gostoso de dirigir, um acabamento excelente, bons equipamentos. O BYD, ele realmente, ele leva aqui basicamente por dois aspectos. Ele leva aqui pelo fato de ter uma plataforma full elétrica, em vez de aqui uma plataforma híbrida, né? Então, no full elétrico, você consegue ter vantagem ali de interior e tudo mais. Isso dá uma vantagenzinha aqui para o BYD. E o outro ponto são os pequenos detalhes ali de acabamento, de equipamentos. Sim, equipamento, segurança. É que todos os pontos que o BYD levou, quase todos, foi por uma diferença pequena. Exatamente. E aí, óbvio que os números frios, eles vão amontoando, vão dando outra impressão. Mas os dois carros estão em um nível muito parecido. Muito parecido mesmo. E hoje aqui no Brasil, concorrente desses dois carros aqui, a gente teria dois. Tem o EJS4, né? Da JAC, que é um pouquinho mais barato que os dois, mas um carro muito mais simples. Vamos pedir para a JAC para a gente testar? Vamos pedir, ele vai passar aqui no canal eventualmente. E acima dele a gente tem um Volvo XC40, né? Que é um carro bem mais caro, mais de 100 mil reais mais caro aqui que os dois. Que já está agendado e vamos testar em breve. Exato. Nossa, vocês vão ter muito carro elétrico aqui no canal, né? Quem gosta de carro elétrico vai estar... Tá feito. Tá feito aqui. Mas é muito legal como que os dois aqui, eles não só são grandes destaques aqui na categoria entre os SUVs compactos, como eles também são grandes destaques entre os carros elétricos de entrada como um todo, né? Sim. O conjunto muito completo, carros que tem preços muito parecidos com carros a combustão, que não está muito distante de um Taos Highline, de um Compass Diesel, de um Corolla Cross híbrido XRX. Sim. Ou seja, dois carros muito bons, com construção muito boa, com garantia muito boa, que não vai te dar dor de cabeça e com um preço cada vez mais próximo da realidade aqui, da classe média alta. É alta, média alta, vai subindo. E uma coisa que eu tenho que comentar, a gente passou o dia juntos com esse carro e como eles chamam muita atenção. Chama. O 2008+, pela cor, pelo jeitão, ele chama atenção de quem também não entende carro, você vê. E o BYD é o cara que tem um Volvo, um cara que tem um Volvo tirando foto. Algumas pessoas que mostram entender um pouquinho mais curioso em relação ao carro. E muita gente passa e fala, nossa, que carro que é esse? É um Tesla? O que que é isso? É um carro que realmente chama atenção por onde passa, apesar de ter esse visão um pouquinho genérico aqui. É. E olha, a BYD mostra aqui porque ela é a segunda marca de carro elétrico que mais vende no mundo. É. Que é a queridinha aí dos chineses, né? A marca que meio que está abrindo vários mercados aí da China pelo mundo, quando o assunto é carro elétrico. Não é à toa, é um carro muito legal mesmo. E a BYD também tem uma baita experiência de produção de bateria, né? Sim. Bateria para uso residencial, solar, caminhão. Exatamente. Então, tem expertise. Aqui em São Paulo tem muitos ônibus elétricos, né? Que estão rolando em teste, né? Sim. Da BYD. Exatamente. Mas então é isso, pessoal. Se vocês querem conhecer mais sobre carros elétricos, né? Se inscreva aqui no canal. Se ainda não saiu, em breve vai sair a avaliação completa desses dois modelos. Além ali do EJS-4 que vai passar em breve, dos carros como Renault Zoe que a gente já testou. EJ7 que testamos. EJ7 que já testou. Então, vários outros modelos elétricos já passaram aqui pelo canal e vão passar também no futuro. Então, não deixa de se inscrever. E a gente se vê aí no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive-On ou também nas quartas-feiras, às 6 horas da noite, lá no nosso canal de vídeos internacionais. Onde a gente também grava carros elétricos, né? Exatamente. Também rola carro elétrico. A gente já gravou com o ID3 da Volkswagen e com o E-Up, que é um carro muito legal. Eu adorei que o Hudson conseguiu esse carro lá, porque eu tinha muita curiosidade. Também tinha. Também tinha. Mas é isso, pessoal. A gente se vê novamente em breve e até mais. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.